Yamaha Brasil está morrendo no nosso mercado brasileiro? Será mesmo que está indo ladeira abaixo? Bom, eu tenho recebido essa pergunta com frequência aqui no meu canal da galera pedindo pra mim opinar sobre e nesse vídeo a gente vai discutir tudo nos mínimos detalhes eu vou mostrar pra vocês, não vou só falar interessou? Gostou do tema? Vem comigo então Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal meu nome é Marlon e gente é o seguinte, é o seguinte eu tenho recebido várias e várias perguntas todos os dias aqui no canal inclusive se você quiser fazer uma pergunta pra gente opinar sobre após esse vídeo você vai ver que a nossa resposta é embasada e não é só falando de frente com a câmera a gente gosta de mostrar também dados pra vocês, beleza? então se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo deixa aqui embaixo que eu vou responder você, fechou? eu tenho recebido várias perguntas como eu acabei de dizer mas essa pergunta sobre a Yamaha a galera tem me feito bastante que é sobre o futuro da marca aqui no Brasil algumas pessoas ainda me perguntam se a Yamaha vai embora do Brasil e eu já vou adiantar pra você que não meu amigo a Yamaha ela é muito consolidada aqui no nosso mercado brasileiro assim como ela é muito consolidada no mercado colombiano no mercado argentino, chileno e tudo mais só que aqui no Brasil a Yamaha ela tem tomado algumas posturas que tá deixando a desejar pra algumas pessoas e outras pessoas estão até contente com o que a Yamaha tá fazendo, tá? eu vou mostrar pra vocês aqui agora tudo a respeito do posicionamento da Yamaha nos últimos 5 anos pra gente ter uma opinião embasada em tudo a gente tem que olhar o presente que a marca se encontra olhar o que ela tem feito no passado, tá? e o que isso pode refletir no futuro não eu chegar e dar uma opinião em cima do que eu acho que a empresa tá deixando faz ou tá deixando de fazer sem provar nada pra vocês, tá? então eu vou abrir aqui pra vocês alguns dados que eu reuni e lembrando, tá? se você precisa de um seguro pra sua moto chama o corretor Santana, faça um seguro não antes sem seguro, tá bom? não dê bobeira porque ó, tá difícil hoje em dia, tá bom? tá muito difícil então eu vou mostrar aqui pra vocês uma parada que assim, passa desapercebido por algumas pessoas mas vale a pena a reflexão, ó essa matéria foi feita pelo Moto Online lá em 2022, às 5h33 da tarde tá? aqui já tá aqui, ó, dois anos e aqui a gente já consegue ver mais ou menos como a Yamaha, mesmo passando dificuldades, né? com insumos e tudo mais a Yamaha ainda, ela saiu por cima e conseguiu ainda crescer no mercado brasileiro tá? é muito complicado você chegar e falar que a Yamaha tá morrendo hoje que tá deixando a desejar só que números não mostram isso, tá? e aqui a gente pode ver um resumo, né? que em 2021, a Marcas do Diapações abocanhou 17,4% do total de vendas um aumento de 6,75% em relação a 2020 ela não ocupava uma margem tão grande desde 1993 28 anos atrás isso em 2022, tá? e quando ocorreu o calendário com 21,3% de participação naquele ano, seu modelo mais vendido foi a Jogs 50 e pra dar uma mostra de quanto tempo faz, tá? então, aqui a gente consegue ter um resumo do que eu tô querendo passar pra vocês e pra gente conseguir ter uma noção ainda mais, assim mais aprimorada de tudo isso que foi falado eu abri aqui em julho de 2015 Amarra, mas por que você tá mostrando em julho? por quê? o primeiro semestre de emplacamentos aqui no Brasil de 2023 foi o finalizado então, eu tô mostrando pra vocês o emplacamento do primeiro semestre de 2015 aí eu separei 2015 aí eu dei um salto, né? pra 2019 20, 21, 22 e 23 só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando e que a Yamaha ela tá adotando uma postura diferente do que as outras que estão aqui principalmente a Honda, tá? mas eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que vai mostrar até uma coisa em particular da dona Honda esse aqui é o acumulado do primeiro semestre de 2015 e a gente pode ver que a Honda tinha um acumulado de 81% de mercado emplacando 608 mil unidades no primeiro semestre e a Yamaha vem atrás com 87 mil isso aqui é um número baixo não é verdade? se a gente já pular pra 2019 vocês já conseguem ver que a Yamaha antes da pandemia estourar, né? a Yamaha ainda emplacava 86 mil porém a dona Honda ela ainda diminuiu olha como que ela diminuiu os emplacamentos em relação ao primeiro semestre em 5 anos, tá bom? então a Honda foi de 610 mil unidades em 2015 em 2019 ela emplacou 490 mil aí você deve estar perguntando ah, mas por que que ela diminuiu sendo que a pandemia não tinha estourado ainda realmente isso é uma excelente pergunta, tá bom? se a gente pular pra 2020 aqui a gente já tá naquele cenário de recessão total todo mundo se lascando e a gente já consegue ver uma melhora do mercado brasileiro melhora assim entre aspas, né? porque o que que acontece? aqui a Yamaha ela emplacou 86 mil unidades mas ela tinha 13% em 2015 ela tinha 11,61 mas no auge mesmo todas as empresas tendo uma recessão e uma redução na porcentagem a Yamaha ainda conseguiu 15,95 isso é uma porcentagem muito interessante se a gente pegar no acumulado da história da Yamaha lá em 1993, né? que ela bateu 21 e pouco por cento de mercado tá? se a gente puxar em 2021 a gente consegue ver uma melhora significativa nos emplacamentos olha isso a gente consegue ver um cenário em pleno caos total, né? por causa da doença né? que essa doença né? que arrasou o mundo e em 2021 a gente consegue ter uma melhora absurda não só da Yamaha mas as outras marcas também e olha só quem manteve o mesmo padrão de emplacamentos dona Honda nisso os preços já estavam disparando tá? 75% de mercado e olha como que a Yamaha ganhou mais uma porcentagem de mercado já foi pra 18,19% isso aqui a demanda ainda estava muito alta de motos e a Yamaha aumentou a sua produção pra entregar mais motos com preços mais competitivos e a dona Honda manteve o seu nível de emplacamento com 475 mil unidades como vocês estão vendo aqui tá? eu não estou inventando nada isso aqui são dados da Fena Brav é só você perder uns dois minutinhos depois e conferir tudo isso que eu estou mostrando pra vocês beleza? se a gente pular pra 2022 olha só quem praticamente ficou ali no mesmo número de emplacamentos no primeiro semestre de 2022 a Honda de novo com seus meio milhão de modelos emplacados e a Yamaha aumentou a produção de novo no primeiro semestre foi de 121 mil unidades indo pra 16,31% aqui ela teve uma queda de porcentagem de mercado porém ela aumentou a sua produção em quase 10 mil unidades no primeiro semestre ah mas 10 mil unidades é pouco isso não quer dizer nada meu amigo pelo amor de Deus mas se a gente pular pra 2023 aqui a demanda já está a outro já está a outro nível aqui a gente já está naquela escassez porque temos várias coisas que influenciam no nosso mercado como desemprego a galera migrando em massa pras motos e outras coisas também que entram em consideração como queda no gasto do poder de compra do brasileiro e a gente já pode ver que a Yamaha ela teve um ganho significativo em 2023 de 19,18% isso no primeiro semestre beleza e a Honda lá em 2015 tinha os seus 81,17% como vocês estão vendo aqui não estou inventando nada isso aqui são dados públicos tá bom 81,17% a Yamaha agora jogou a Honda pra 70% e logo atrás vem as outras motor com 2,62% Shinerei com 1,72% e Haojou com menos de 1% de mercado e embaixo vem as outras mas o que eu queria chamar atenção pra vocês é em como a Yamaha teve uma conduta totalmente diferente da Honda aqui no Brasil e ela conseguiu subir em porcentagem dobrar a produção e muito mais eu não entendo porque que algumas pessoas ainda acham que a Yamaha tá projeto ribancina aqui no Brasil sendo que números mostram totalmente o contrário outra coisa que chama muita atenção também é que como a Yamaha diferente da Honda que tá investindo lá na Argentina eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês a Yamaha anunciou um tempo atrás eu acho que foi em março que anunciou 520 milhões de reais de investimento até 2025 tá esse investimento vai ser até 2025 ah mas por que até 2025 porque 2025 já a partir do janeiro de 2025 já tá em vigor total o Promote M5 aqui no Brasil e diferente da dona Honda que além de ter o monopólio aqui do mercado praticamente o monopólio aqui no Brasil estão com 70% de mercado a Honda em vez de fazer a mesma coisa que a Yamaha investindo 520 milhões no Brasil aumentando produção consequentemente aumentando mais os empregos a Honda vai pegar 51 milhões de reais 71 milhões de reais e vai investir totalmente esse dinheiro na Argentina que vai beneficiar o Brasil ali né nas entrelinhas e isso mostra o interesse da Honda investir num país é afundado na inflação porque a Honda tá ó procurando lógico né que essas empresas ela procura o Chulis em primeiro lugar mas a gente pode ver uma postura totalmente diferente da Honda e da Yamaha e muitos vão falar ainda assim ó mas a Honda ela atualiza mais os seus modelos que os modelos da Yamaha a Honda ela traz mais inovações como vai pintar Transalp vai pintar MotoTal gente eu entendo que a Yamaha nessa parte ela peca muito principalmente em alguns casos de problemas crônicos Lander FZ25 eu sei pessoal não tô aqui falando que a Yamaha é meio maravilhas tá eu só tô mostrando pra vocês que a Yamaha ela tem o foco de produção dela hoje inúmeros apontam que o foco dela tava na produção no ganho de porcentagem de mercado porque eu já falei pra vocês tá já falei pra vocês em inúmeros vídeos que temos agora uma gigante indiana no Brasil que é a Bajaj temos TVS que tá pra chegar no Brasil agora né alguns canais aí deram um furo de reportagem falando que vai chegar no Brasil e não tem jeito e agora também temos a Hero que tá sondando o mercado brasileiro a Honda ela ainda tá aqui em cima ela ainda tá longe na porcentagem de mercado afinal de contas são mais de 1100 concessionários no Brasil inteiro temos a limitação aqui do Brasil né geográfica porque o Brasil é muito grande mas vocês acham mesmo que a Yamaha não tá enxergando isso no futuro gente tem gente que fala assim ainda ah não tem nada a ver comparar o mercado colombiano com o brasileiro cara em nenhum momento foi comparado né o mercado eu tive um comentário de um cara que ele falou que eu tô falando besteira porque não existe essa de comparar o mercado colombiano com o mercado brasileiro eu falei gente eu nunca comparei o mercado brasileiro com o mercado colombiano eu sempre deixei claro em questão por questão geográfica por si só já diferencia o mercado brasileiro no mercado colombiano por mais que seja o segundo mercado maior da América Latina não tem como comparar o mercado brasileiro com o mercado colombiano só dei um exemplo de o que aconteceu no mercado colombiano do que aconteceu com o mercado argentino e que no futuro pode ser que aconteça aqui no Brasil também então é isso que eu quero dizer pra vocês antes da gente falar a respeito de uma marca procure saber se a informação que você tá vendo na internet é verídica eu acabei de mostrar pra vocês dados fatos matérias tudo pra embasar o que eu queria passar pra vocês então sim a Yamaha deixa a desejar nas atualizações dos seus modelos eu concordo MT-07 já tá duas gerações atrasadas 3C-900 também MT-09 também mas a Yamaha aqui no Brasil eu acho que ela tá se preparando pra no futuro ela ter produção o suficiente pra conseguir avançar ainda mais no mercado uma coisa eu falo nunca vimos a Yamaha com a postura principalmente Fabril nunca vimos a Yamaha com a postura tão agressiva igual estamos vendo hoje no mercado brasileiro não tem como você olhar pro que tá acontecendo olhar para os números e não ver algo significativo a Yamaha de primeiro semestre ela foi de 80 mil unidades em 2015 pra quase 200 mil unidades emplacadas em 2023 e se a gente levar o primeiro semestre em consideração então de 80 mil pra 200 mil uma empresa que não aparecia nem na foto né quando eu tirava foto dessa montadora ela não aparecia nem na foto comparado a Honda é um aumento significativo mas eu também não tô passando mão né tô passando pano pra todos os problemas crônicos da Yamaha são problemas preocupantes são problemas sérios que a Yamaha tá pecando mas falar que a Yamaha vai ser ladeira abaixo aí já é um pouco demais aí a pessoa que falou isso pra você onde você viu ela tem um senso crítico que pode estar um pouco conturbado aí por alguma influência sentimental dela em relação à marca beleza meu querido então é isso se você gostou deixa o like se inscreva no canal compartilha pra geral beijo no coração e tchau